Guardando os centros de dados, que porra é essa? Eu queria tá rejogando, é aí, tem que baixar, falha no serviço Como assim? Deu um erro ali em cima, falha no serviço Agora tu tem que ir, Lucas, lá pro armamento e começar a mexer, porque agora tu deve tá com algumas coisas Pô, aquela 12 fez sucesso ali no meio Pô, meia 12 ali É, mas daí eu não... Adoro, pode apertar os teclados aqui, Dani Eu vou levar a caixa de missão Ah, eu tenho uns sniper também aqui, ó Tem, aí tu tem que botar ali, tem que fazer missão Escolha, bota a arma que tu quer desbloquear E vai atrás dela, Dani Vai acionar a chave É, a chave a gente não pegou Minha arma tá até bem... Como eu faço aqui mesmo? Como é que eu faço pra mexer na arma? Não dá pra mexer. Não, nesse aqui não dá, esse que é o esquema. Só vai mexer quando for desbloqueando. Ó, agora eu posso ir com colete e kit de auto-reanimação, que eu não usei naquela hora que eu caí. Não, mas não tem kit, tem só colete, blindagem tripla. É não, o kit eu achei lá. Ah, tu achou um? Aí eu não usei, na hora que tu me levantou eu... Tudo que tu sair do jogo com a parada, tu... Como é que se diz? Tu pode ir pra próxima partida, isso é igual ao Tacor. É, se eu morrer e perder a minha metralhadora, eu perco a metralhadora. Não, a metralhadora não, mas tudo que for a mais. A metralhadora padrão não. A M4 não perde, então? Não, tu sempre vai estar com ela. Mas vamos dizer que tu pegue uma outra arma melhor. E tu morrer, aí tu vai estar com a M4 ainda. Só que se tu extrair com uma outra arma, aí tu vai ter essa outra arma pra escolher depois. Ela fica tudo no teu... No teu cofre ali. Entendeu? Não, tudo bom. Aqui falta só o suprimento que eu não fiz. É, pra mim falta o telefone que eu não marquei. Eu acho que como tu marcou antes, eu não consigo marcar em cima. Aí tem que fazer o van. Podia ter marcado o outro. A gente podia ter feito o outro. É, é, é. O do van é difícil, tá? O van, ele ouviu os caras fazendo no beta. Podia ter feito outros, outra missão então. É, é que o da pilha é só tu abrir as caixas, né? Sim, sim. Aquelas... O do van é difícil, mas dá pra gente fazer agora... Eu preciso marcar... Vou botar aqui no DMZ. Eu preciso marcar com o telefone. Tá, eu preciso marcar no mapa. Depois a gente tem que fazer o van. Aí eu experimento, a gente acha no caminho. Vai abrindo, ó. Cara, aquela escadinha ali. Foi tenso, hein? Galera, chegando. Tuf, tuf, tuf. Nossa, eu matei acho que uns 20 naquela escada ali. Ó, a do van é que tu vai conseguir as bloqueadas direto pra gente mexer. Aí tu vai poder mexer nela. Precisar uma mochila maior, né? É, eu peguei a mochila no chão ali. Pegou? Tava naquele cofre. Tava no cofre. Só que agora... Eu peguei a mochila, acho que eu substituí ela. Então, agora se eu for... Se eu morrer, eu acho que eu perco essa mochila. Se eu entendi bem. É, se morrer, perde. Ou se você não perde, eu... Você até vai perder tudo, né? Ah, uma quadrada. Você vai perder tudo e ficar sem nada. Aí tu vai entrar só com a pistola, por exemplo. Eu vou marcar, então, o telefone de contrato. Mas a gente vai nessa missão do Vlantino. Ô, eu tô com uma MP7. Ah, tá aí, eu peguei. Tá na mochila aqui. Será que eu deixo ela? Pra não perder? Eu não peguei nenhuma arma nova. Eu tentei até pegar, mas num copo eu não tenho. Cara, eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Como é que nós estamos preparados? Não consigo preparar? Não, não, peraí. É que eu tenho que confirmar aqui. Ah, tá. Eu acho que eu ia fazer uma... Eu ia fazer uma... Eu ia sem arma. Eu tava botando tudo arma de contrabanda ali. E aí eu não tenho arma. Se tu equipar duas armas de contrabando, tu vai sem nada. Eu tô com duas armas de contrabando. É? Quatro, né? Quatro, né? Quatro. Eu acho que eu vou fazer uma coisa errada. Vamos ver. É nessas horas que a gente vai ver o que acontece. Se quiser, o cara não aprende. Eu tô escrevendo no teclado e o teclado tá no link. Pô, a gente foi em dupla, né? Detalhe, né? ... Ô mãe! Oii! Não tem nada no fogo? Parabéns! 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 O Bóla Bíl se ferrou né? Nem ficou famoso! Nem. É? O Bíl? O Bíl? O Bíl né? O próprio Bíl não. É o cara que faz as paradas. Bíl mesmo foi num podcast e soltou uma piada racista. Mas também os caras... Eu acho que não te liga no... No básico? É, cara do mato. Vou fazer uma piadinha. Ó, botei na tua live. Ah tá, tem que marcar, né? É... deixa eu marcar o telefonezinho aqui só pra... Tem o tráfico, o carregamento de navio ali. Não, a gente tem que fazer um dovant. Coloca o dovant. O que é o dovant? Isso aí. Ó, a gama. Não. Deu a missão. Tá, o vant é o... é isso aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se tem algum perto aí. Tem um telefonezinho aqui, ó. Pertinho. Aqui atrás, aqui atrás. Acho que esse é atrás, essa antena aí, ó. É isso mesmo, vamo lá. Perto da loja lá, bota. Ih, tem tiro... Tá me chamando. Tem granada e tem... tá rolando 30 séries aqui. Acho que já tão fazendo a missão aqui. Ó. Quer eles ir pra outra? Eu tenho um... Eu tenho um drone de reconhecimento aqui. Pô, a arma do contrabando tá funcionando, pô. A minha tá... tá aqui. É, eu peguei uma... peguei uma snipe, pô. Drone de reconhecimento ativo. Dá pra atravessar na danca? Eu tô com o drone, ó. Tô indo lá com o drone. Tá. Eu acho que é player aqui. Tava fazendo a missão, porque vem um... Umas hordas. Vai olhando aí. Eu tô aqui. Ver se eu consigo botar alguma coisa aqui. Eu não sei, tá marcando com vermelho. Tô vendo... Ih, tem player mesmo, ó. Tem player, tem player. Aqui, ó. Consigo marcado. Será que aquele ponto vermelhinho, ele é player? Bateria escutada. Reconhecimento offline. Tudo que marcar é player. Destruí o teu drone? Não, acabou bateria. Tem player lá sim. Tem dois ali pelo que eu vi. Tu quer tretar com o player? Eles compraram... Eles acabaram de comprar caixa aqui. Tu quer ir pra outro? Vamo pra outro ninguém. Sabe, eles tão tretando com os caras ali. A gente pode tretar com eles. Tá. Morrer, morrer. É. Eu quero achar eles pra tirar eles direto. Eles tava aqui, ó. E aqui. Eles devem estar avançando. O objetivo é ali na antena. Não, a antena tá aqui na nossa ficha. Então, o objetivo é aqui. Ele deve estar avançando. Deve ter que fazer isso aí. Mas se a gente... Na hora que a gente ativar essa antena, eles vão vir. Tem que matar eles antes. Vamos curar eles antes. Pô, será que sumiu? Eles, ó. Eles no carro, eles no carro. Onde estiver? Chegando. Aqui na frente. Aqui na frente. Não corre, não corre. Onde está o carro dele? Na loja, na loja aqui. Olha o mapa ali. Na loja. Ultra 1, usa seu mapa para achar contratos com recompensa em dinheiro. E tu? Eu matei um. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá aqui atrás. Ah, tem outro. Ah, pelas costas. Eu achei que tu tinha derrubado um já. Eu derrubei ele. Mas tinha 3, né? Ah, é. Reanima-se. 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 É tu, pô? Não, tu consegue se reanimar? Eu não consigo. Não, mas é tu que tá se... É tu, pô? Eu tô morto. Eu não consigo ver. Eu preciso desistir. Eu derrubei um e mandei, mandei embora. É tu, pô. É tu, pô. Olha só. É tu. Eu tava na câmera da morte ali, velho. É eu que tava morto. Tava caído. É, eu tava assistindo uma câmera da morte. Era eu que tava caído. Eu derrubei um, passou correndo pra mim. Eu derrubei. Não, então acho que... É, tu derrubou, né? Eu achei que... Derrubei e matei. Ah, tá. Ah, então ficou stun. Ficou 2. Não sei se dá pra eles comprar o cara. Não, eu finalizei também. Finalizei um também. Mas tem 2 aqui. Não sei. Não sei se deu pra eles comprar o cara, que nem no Warzone. Vem. Ai, hein. Foi logo... Vamos pra próxima, já. Ah, bom saber. Acho que é assim, ó. Arma de Contrabando. Tu consegue equipar ela. Ah, agora eu fiquei sem uma arma aqui. Nossa, é isso mesmo? Eu fiquei sem uma arma. Depois. Compensamos a arma? É, a arma que usei agora farm! Não, tá aqui ó. Dá pra equipar de novo? Pra mim sumiu. Ah, 12 sumiu. Ah, então. Tem outras opções aqui. É, eu vou usar só a normal. Vou perder tudo. Perdi a mochila. É, a mochila, colete, a gente perdeu. Uma coisa a gente não perde. É. Uma mina de proximidade, fragmentação. Cobertura, dor de reconhecimento. É, eu não vou usar nada de contrabando. Não, mano, tudo de contrabando aqui. Só que tem que... Mas tem que entrar, achar armas e sair e extrair pra poder... Mas tu percebeu que a Skate usou de contrabando e sumiu daqui? Não consegue mais usar agora. Não, eu tô usando. M4. A M4 é a verdinha, as vermelhas. Vermelha? Eu tô usando aqui, ó. Não é na Light TV. Mas tá, mas... No outro jogo tu usou de contrabando também, né? Usei. O que dá pra fazer, pra ser menos que o Tarkov, é entrar com uma arma só. É, então. Eu vou usar só a arma verde que tu não perde. É padrão. É isso que eu tô falando. A arma de contrabando, ela vem toda equipada. As verdes, elas são padrão, elas vêm sem nada. Entendeu? E cada vez que tu usa a arma de contrabando, tu perde... Se tu morrer, tu perde ela. A verde não, a verde usa o infinito. Porque a verde vem em seca, né? Ela vem sem nada. Agora, por exemplo, eu vou usar uma SMT e uma M4 da verde que tu tá lá na... Ah, a verde tá falando aqui. Eu nem tinha visto essa verde. É, então. A verde é infinita. Ah, de contrabando é que tu resgata, então. Isso. Por exemplo, tem uma missão ali do Vant, aí a gente resgata uma M4. Ah, eu vou só com a M4. Ah, eu vou só com a M4. Dá uma mirinha nela, né? Eu tô achando estranho que eu tô tentando equipar uma MP aqui da verde e não tô conseguindo... Ah, agora deu. Eu só consigo uma só. É... É... Sim, sim, sim. Talvez quando a gente vai melhorando... O cara passou correndo por mim e tomou uma rajada e um tiro. Será que ele insistiu o ouvido ali? Acho que não. Ele nem viu. Ele nem me viu. Ele só me viu depois que eu matei o cara. Eu tava parado atrás da parede. O cara... Correndo. O cara caiu. Com a doze na cara dele. Já mandei ele embora. Daí vem um cara pra minhas costas e me matou. E aí eu fiquei perdido. Eu esqueci que a gente tá em... A gente tá em dois... Quando eu finalizei eu pensei, acabou, né? Não, tinha treino. Vou confirmar aqui, tá? Sim, né? E minha mochilinha, velho. Devia ter deixado, né? A gente pode ficar farmando as paradas. Como... Legalzinho, legalzinho. Divertido. Tem uma coisa que eu vacilei. A gente tem que agora no início só farmar. Tipo, ah, pegou uma mochila? Deixa ela. Não vai com ela equipada. Vai só com arma padrão. É, eu perdi minhas três colegas. Eu viajei. A gente vai ter que invadir os contratos de telefone pra pegar a arma melhor. Mas de contrabanda ali. É o Vant, né? Ativar uma torre Vant. Não, ali é a missão, mas dá pra fazer essa do Vant e invadir uma daquelas missão normal ali do... De arma, né? É, normal. Daí a gente pega a arma boa, sai, extrai, né? Com as armas. De novo, com arma padrão. Vai e volta de novo com outra arma e fica fazendo assim. Até com umas armas boas, um estilo boa. Na hora que a gente for fazer uma missão mais foda, a gente vai daí com armamento bom. É, eu não pensei nisso. Eu já perdi, já... Tudo que eu... Ah, dá, dá. Você recupera de novo mesmo, assim, vai. Só que, assim, com a grana... Tá ligado que a grana que tu vai fazendo, que tu extrai, tu pode ir na loja... Ih, tá demorando um pouquinho. Tá escuro pra ti aí também? Tá. Ah, tá. Com a grana que tu pega, tu pode ir na loja e comprar uma arma também. Sim. Que é a do teu loadout. Uma arma preparada. Aí dá pra comprar a extraita. Explorar, pilhar e pegar inteligência vai dar acesso a missões de alvos. Se prepara para resistência das forças locais e fica de olho em outros MPs na AO. Ó, abri o mapa. Ó, o mesmo lugar lá. A gente tá bem próximo. Bora lá. Parabéns. No caminho tem um material rodeando raciocínio. Acho que tem arma boa dentro. É, acho que não consegue. Precisa da máscara pra entrar no material dentro. É, é, é. Não tem máscara. Vamos passar aqui antes. Pegar umas armas. Tô com a linha padrão. Tem coisa aí dentro. Tô com o andar de cima. O mais legal foi... Ah, achei uma caixa. Ó, eu tenho um colete de quatro. De... De quatro. De três placas. Ah, esse colete vai ser festa pelo jeito, né? Todo mundo vai ter. Já achei, já era menos rodada. Eu sei nada ainda. Se tu achar alguma coisa de colete aí pra mim. Enquanto eu tô só achando coisa de viva a louça. Contrava uma atividade aumentou na área. Atenção total. Opa, achei um colete. Colete de novo. É, esses armarinhos dá pra vida. Tem mais aqui. Um quadrinho. Dinheiro. Achei máscara. Nossa, um bagulho de três mil e quinhentos aqui. Achei máscara também. Vou ter que soltar alguma coisa aqui. Tem um esqueiro. E aí fora os documentos. Tá, eu achei uma chave, tá? Não sei o que que vai abrir. Bora, bora na missão agora. Fúria de batalha. Que isso. Não fui. Nem dei. Bora, 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 bora. Ah, vai ser moda. Esse moda vai ser legal. Esse moda vai ser legal. Eu tô com uma MP, velho. Não entendi nada. Eu não tinha que padeçar, mas... Bateria de... Oh, caralho. Caixa aqui. Ai. Porra, de novo? De novo, velho. Que isso aqui? Fóton de ataque. Nossa, 25 pau. É, pô. Eu peguei uma dessa aí. Que porra é essa, gente? Cabo de bateria e bateria tem aqui. É porque a gente não sabe bem o que a gente vai usar, né? Tem um coletezinho pra mim? Tem. Como é que eu derrubo aqui pra costa? Vou botar tudo aqui, ó. O chão aí, tá no chão. Bora, bora na missão. Já demorou. Às vezes chega a gente lá e... Já era pra... Quase trocação, né? Quase trocação. A foda é que eu vim de MP, né, velho? Eu tinha marcado M4. Não tem carro? Tem, pô. Só que carro aparece no mapa. Tem que ser o mais silencioso possível, atrair o menor número de gente, ó. Tem helicóptero lá na frente. Deve ser extração lá no chão. Acho que os helicópteros são de extração. Ultram, tem contrato com recompensa em dinheiro marcados no mapa. Não, não tem extração lá na frente. Acho que helicóptero não vai ter tão fácil assim. Não, mas é que pode ser inimigo. É no mesmo lugar, eu acho. É. Tem carro aqui, né? É, eu vim. Eu vou agachar tudo, eu vou agachar tudo. Agora não tem ninguém, né? Ó, tem gente aqui na esquerda. Play? Acho que é. Tio pulando. Aqui ó. Ó lá. Lá, é player, player. Arrasa. Derrubar. São dois? Um só. Caiu. É player mesmo. Cuide dos outros. Ai, se matou. Cuide dos outros. Sabe que dá pra descobrir uma coisa sem querer? O cara fez em mim. Quando o cara, tu abate alguém. Tu pode ir no corpo do cara e rastear os amigos dele. Tipo, o cara fez isso em mim. Já ativa a missão, consegue? Opa. Pera aí. Tem mais gente aí. Onde? Não, esse outro tá aqui na frente. Ó, missil, missil. Já veio missil em mim aqui. É da esquerda. É player ou bot? É play, play. Tô vendo um cara aqui na frente. Deu bem um? É bot, é bot. Na minha frente? Não. Bora ativar essa missão. Vou ativar aqui. Pera aí que eu tô fudido aqui. Preciso de colete. Sem colete. Nossa, eu vou morrer, velho. Finge atrás. Finge atrás. Eu não consigo, eu não consigo. Vai. Ai, ai. Recorre. 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 Onde eu tô? Pra trás, eu vou pra trás. Tô meio fudido aqui. É. Eu também tô, mas tem que... Tem que defender? O que tem que fazer com essa porra? Tem que defender hoje. Vai vir um monte de pote. Tem gente da esquerda. Eu tô escondido aqui, abaixado. Se quiser vir aqui... Tem que derrubar o maluco ali. Tem que pegar... Escolher, se tiver. Bala, sei lá. Também. Meu Deus. Caralho, segunda... Ai, caralho. Outra um. A atividade tá... Fica de olho. Tem outro. Cuida, cuida. Fica junto, fica junto. Vai vir um monte agora. É, eu tô aqui na esquerda. Cuida dos caras. Não, mas vou ficar... Tá. Na esquerda tá vindo bastante aqui, ó. Tá. Deixa eu pegar essa duas aí. Cuidado, tem gente aí. Ela tá pro lado de fora. Foi eu que deixei. Ah, cadê essa... Tem que fazer alguma coisa? Tá bosta? Destruir isso? Não, é só eu esperar. Tá precisando recusar? Não, não. Deixa. Ative a torre, tá precisando ir. Ué. Bunch é indisponível? Por que que tá indisponível? Ah, porque tá ativado. Tanto que a gente tá vendo, ó. A gente vê, ó. Acabou de marcar lá na frente, ó. E agora a gente faz o quê? Fica parado aí, não sei. O que a gente tem que fazer com essa antena? Será que já ativo? Deixa eu ver aqui se já deu a missão. Já. Outra 1. Combustivo do Bunch acabando. É IPB. Vamo segurar aqui, ó. Segurar o material. Por cair mais pra meio lá. Aqui, ó. A saída é lá embaixo. Vamo perto da extração já. Deixa eu ver aqui. É lá na puta que pariu a saída. Nossa, não tem nenhuma extração aqui pro pé. Vamo pelo cantinho aqui, ó. Vamo aqui, ó. Onde é que tu tinha marcado? Aqui, aqui na direita, aqui. A extração é lá na minhota, lá na minhota de todo mundo. Tá, vamo nessa missão que tu marcou aí mesmo. Tem extração nessa direção? Não, só pra baixo. Não, vamo pro outro lado aqui. Aqui, ó. Onde eu marquei. Nossa, velho. Mandando bomba ativaker. O que que fez? Esquadou inimigo. Tá aqui mandando. Tá agendo forte. É, deve ter alguém que invadiu o forte lá e tomou. Teus forte pra tomar lá. E tu pode ir lá e tentar derrubar ele. Pra esse lado aí não tem extração. É pro outro lado é extração. A extração é reta aqui, ó. Lá na frente. Vamo lutear um monte. Vamo lutear um pouco aqui. Aqui já foi luteado na real. Aqui, ó. Segurar matéria radioativo. Dá pra dar um dinheirinho assim, ó. Uit, achei dinheirinho aqui. Nossa, os caras aqui são bons, hein. Peguei. Todos? Peguei um. Parece eu não vi. Acho que ia deu, acho que ia deu. Vou lá pegar aquelas armas ali. Cuidado! Granada, granada atrás de ti. Quem que tá agora? Não sei, mas tinha uma granada atrás de ti. Aham. Aqui, aqui, ó. Nossa, tô muito ruim. Matei. Oi, tem um estimulante. Vou pegar. Uma chave aqui, ó. Peguei, eu já tenho um. Preciso de colete, tem colete? É... Tem... Tem. Aqui, ó. Outra honra. A atividade tá aumentando na sua área. Se prepara. Tem. Soltar. Tô com uma... Uma de três. Vamos fazer essa missão ali, procurar... Vamos pegar um carro e... A distração vai ser foda, hein. Vai ser no meio. A missão é aqui, ó. A distração é no meio da cidade, hein. Vai dar muita loucura essa distração. Uhum. No meio da cidade. Vamos por baixo da ponte ou pra cima? Não, pra cima agora. Tô vestindo no The Division. Grava a Divis aí. Aham. Tem que subir aqui, né? Sabe aí quanto eu desejo o fio aqui embaixo. Ultra 1, o inimigo tá em alerta vermelho. Vai com cuidado. Ué? Ativou? Ativando. Tem um drone de conhecimento aqui, não sei se vai querer. Vai, eu tô com outro. As localizações estão no mapa tático. Caralho, tem um local só. Eita. Vixi, o maculho tá fumando ali pro lado. Vou dar um ataque a ele. Onde é que a gente tem que ir? Aqui, ó. Na direita, aqui. Onde eu tô indo. Fih, é lá na antena de novo. Esse é o pior, lá na antena de novo. Acabou de sair ali no cantinho. Tem uns cantinho pra se esconder ali. Pô, tô com uma casinha boa aqui. Ih, ó. Acho que tem gente lá, tá? Acabei de escutar bora de caixa. Acho que chamar... Não, a instalação não é aqui. Não, a instalação lá embaixo. É, tem os botes. Os botes também chamam coisa, pega coisa. Pra ele, dá pra saber quem é que é player. Ver um cara pulando, saltando, pra ver que é player. Sim. Os botes, eles até pulam e saltam, mas é bem mesmo. Tô hospitando cachorro, mano. Não tô vendo ninguém. Ah, lá em cima, lá em cima tem. Tem dois. Agora, se você é player, você é bot. Lá, ó. Nossa, é uma porrada, gente. Ih, eu acho que é player, hein. Acho que tem player escondido lá embaixo. Pô, eu não consegui entrar no... Ah, tá aqui. Ah, meu coxinho. Cuidado aí. Ai, cai. Puta, que pariu. Você quer me ajudar aqui? Sim. Tomei. Fica comigo. Tão vindo. Tão vindo. Ah, ativei o VANT pra gente poder ver onde eles estão. Sistema Trophy online. Eu não tô vendo ele mais, não. Não, olhando o VANT, ó. Eles tão dizendo. Ah, eles não tão vindo pra cá. Tá protegendo os bagulhos? Tá, né? Eu fugindo, tô fugindo. Mas eu não achei, cara. Tô lá lá. Tô lá em cima, entendeu? Eu não tô conseguindo pegar a parada aqui, pô. Obtei um contador de Geiger. Guarda aí, guarda aí. Peguei. Sem bolete. Caramba, derrubaram. Caramba, jogaram uma granada aí. Fora o Dolphins. Não vai muito, mano. Pegou? Peguei, peguei. Aqui, ó. Ai, eu vou tomar. Bora, a gente vai. Bora, a gente vai. Tá vendo a bolinha verde. Tem que entrar nessa bolinha verde ali, ó. Já tem gente lá no posto. Tá vendo a bolinha verde ali? Círculo. A gente tem que ir lá. Só que já tem um cara lá. Acho que ele tá fazendo a mesma missão. Bolinha verde? De onde eu tava no bolinha verde? Círculo no mapa, no minimapa. Um círculo verde. Do meu lado aqui. Lá onde tem o carrinho? Não, onde tem um posto aqui. Vem, vem, então. Deve ser porque eu tô com o contador de Geiger. Deve ser isso. Eu não consigo ver isso aí, não. Mas consigo ver o teu negocinho aí. É, então é porque eu tô com esse contador ali. Preciso de... Não tem, velho. Coletivo de placa. Vamos no posto ali, gente. Aqui no posto. Tem grande chance de não dar sets ali. Engraçante, ó lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá atrás de nós. Vamo lá onde tem que ir. Vai demorar muito, senão a gente vai tá fudido. Que o cara tá falando que tá piorando a situação. Mas tem um cara aqui no posto. Isso que eu for. Usa contadores Geiger pra achar e assegurar o material. Tava marcado aqui. Vou entrar. Ultra 1, atenção. Seu contador Geiger tá captando radiação. Você deve tá perto do objetivo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez eu consiga soltar pra ti aqui. É, eu solto com um. Então tá do de ganho. Como é que eu boto a mina? É pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. É fora, é fora. O que eu boto a mina? Não sei. É do outro lado da rua, vamo. Peraí. O helicóptero descendo ali, tá vendo? Vivo, vivo. Por aqui. Aqui. É pra esquerda. Segura. Deixa devagar. Pra esquerda. Pra cá. Tá aqui ó, tá aqui. Pega a máscara aqui ó. Não consigo. Tem que soltar alguma coisa. Vamo extrair. Ah não, falta um ali. Peguei um bloqueador de radiação também. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu olhar. Ó, o outro tá aqui ó. Foi tu que marcou isso ali? Não. Vambora, é ali. Pegou tudo aqui? Peguei. Não sei como é que veste a máscara. Também não. Vamo. 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 É no Battle Net ou o paroquinha? Vamo. Vamo. É no Battle Net e no Steam tem nos dois. É no Steam também tem paroquinha. Vamo. Opa, tiro. Tiro de esquerda. Vamo. Vai em cima lá. Vamo. 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 acertou? morto aqui ta tudo lootado copo passando aqui em cima cara cadê a placa? não tem placa cuidado vai ter esse ferratinho agora que é muito foda atirei 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 vou entrar aqui foi precisa de placa não tem placa não tem placa o cara morto não tem placa atirei atirei tem 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 achou? peguei uma é aqui pra é pro 75 bora? bora chegando que tenso essa situação? pra cá pra cá aqui ó objetivo assegurado vai pra extração pra ganhar um bônus tá agora tem que achar a extração quer tentar ir de carro agora? bora pra ir vai ter que ser rápido na extração marca a extração marca a extração a extração é essa daqui tem essa daqui tem no meio do coisa tem lá no fundão talvez aquela lá no fundão não é mais longe é mais vantagem mais perto dessa daqui ó vou marcar acho que vai dar mais rolo essa daí é o rei da cidade tá onde é que é a outra outra lá na funda tem que parir é 1800 lá no final marca então essa aí só tem que ter combustível agora tem que ter uma água alguma coisa aí essa é a segunda mais próxima não essa é a outra mais distante não tem mais chance de ter ninguém não é clicado por tiro é que cada vê se a direção do clima tá boa aqui acerta acerta segue reto pra ir fica de hoje fica de hoje se não tem água por enquanto não sobe a esquerda hein eu matei um nossa travou também um bata rugou foi subir bater vai conhecer o mapa inteira do quando quando tiver nos 400 metros acho que era uma boa gente ali em cima era uma boa e a gente ia pesando a gente vai ter que sair a gente vai se jogar aqui dá pra pular a gente tem que torcer para entrar no lugar vamos torcer para que na esquerda tem alguma coisa quer ir aqui na direita tem uma casa aqui passar por as casas que tem no meio a gente vai contornando elas pelo jeito acho que não tem ninguém aqui tem 3 minutos para sair tá sério nossa então vamos direto acho que vai dar muito ruim isso uma caixa é a gente já é mais é bote Matei, matei Dá muito ruim isso Vamo direto, cara, última extração Última extração, dois minutos Vamo embora, se pegar, se tiver sem kit Ih, tem um helicóptero aqui A chama já Tem gente aqui ver Não, talvez eu extrair só, né? Chama a extração, a gente se esconde Espero fazer o que Espero que eu tenha que comer Última, Dino 4 está chegando para extrair logo, logo Não tem capacidade nenhuma de tretar com ninguém hoje Não, mas tem que ir Ó, tiro com medo, viu? Deixa, deixa, nem aparece Não, mas deve ser Outra 1, a gente está vendo a ZA, limpa ela Limpa ela? Não, mas não tem capacidade nenhuma de tretar com ninguém hoje Eita porra, como é que tu chegou tão rápido? Chegou aqui Tem uma porta na lateral Ah, tem Eu pensei que tinha que me dar pela boca Achei essa me trancando aqui no caminho Ah, essa é boa? Achei essa daqui Boa, boa, boa Segunda já, né? Entrei em 3 Ah, e eu voltei com o lança-missil também Ah, tu conseguiu pegar o lança-missil? Peguei aquele cara que me botou num cantinho Eu ia pegar, mas eu disse Ah, não vou pegar não Eu fui com uma chave Porque eu não sei o que que abre É, eu também tô Ou a máscara, né? A máscara A máscara eu vou levar só se a gente for no Naquele lugar radioativo, assim Não, a gente nem Mochila eu não achei Eu tô mochila Vamos fazer aquele esquema que a gente falou Agora eu vou trocar, vou pegar M4 de novo Tirar todos os coletes E vou Mas eu não sei de guarda Onde que ele guarda essas coisas? A grana vai para o store As armas Ó, peguei uma K agora P7 Nível 2 A missão do Vant agora a gente vai poder mexer na M4 Eu acho que eu não entendi bem o esquema Ele liberou para mim, mano Aumento o meu nível Aí, passe de batalha, sim Tá, deixa eu ver agora Arma-me Banco de vales Posso ter quantas armas eu quiser aqui, será? Ó, tirei a... Eu acho sim Três escalão de cada facção, como assim? Será que é aquele negócio que a gente tem ali para escolher a facção? Não, não A gente faz a missão Nossa, a próxima invadiu o Forte Então, a gente, é, a gente completou a missão de uma facção Daí agora tem que trocar, ó Nossa, deixa eu antes subir para o... É, invadiu o Forte Obtei uma chave do Forte Elimine o combatente inimigo dentro do Forte Lotus quer encontrar com o vales do Forte Trai...